Vimos aprovar no dia de ontem, na Assembleia Legislativa de Rondônia, a proibição da exigência do passaporte vacinal. Está lá o governador Marcos, vai agora decidir se vai vetar o sancional, tenho certeza que ele vai sancionar. Enquanto que o outro governador aqui da região sudeste quer fazer o contrário. E ameaça, ninguém vai entrar no meu estado. O teu estado é o cacete, porra, se não tiver vacinado.